Ministra Saudi Odete Maria Freitas Belo, a tolia hirakne, a cerimônia simul Ministra Saudi Fon, a salão Palácio da Cinza, segunda semana. Odete explica, o Ministério é plano, onde a salário funcionário será, mas tem que ter tudo o desenvolvimento e a prestação de serviço. Mas a gente está reduzindo também, há um serviço com o modelo, está na primeira hora, serviço, prestação de serviço, se está reduzindo o orçamento, a prestação de serviço, há dinheiro nesse salário. A gente está fazendo esse salário, então tem que prestar serviço em algum dia, que está. Médicos, se dá para ter, se dá para ver, há muito que faça, tem que ter um serviço. Depois, o Ministério da Saúde tem que formar apoio para ser, também estamos lá coi, com o SICS que irá acabar, da Ilha Canto, da Ilha Uma, e a gente está lá coi. Então, tem que ter um conjunto, tem que ter um conjunto, tem que ter um conjunto de decisão em dia com o Ministério da Saúde. Ihabibane, Vice-Ministro do Desenvolvimento Estratégico Saudí, Bonifácio Maucoli dos Resmos Espera, Lihusi Presença Ministra Saudínea, Nebe Mamukona durante a Tina Ngida Resim, Belhadia Dietlitan Serviço Saudí para a Comunidade. Eu, francamente, atento em Catatina 2018, do fim de maio de 2020, praticamente, há 23 meses. Saindo da Tina, ainda, há transformação no desafio barato, com mudança positiva, não há negativa, não há problema horizontal, não há vertical, ou assuntos transversais durante a melhoria mandata. eu, francamente, eu, francamente, com a sua excelência, Zéme dos Santos, Zémen. É sagt a TN, Practice a Tina, sua fabricação no desafio barato, não há problema, mas é mais uma limitação. Obrigado.